Fala, vaca! E aí, tudo bem com vocês? Olha, se assim como eu, você não acertou os números da média virada e vai continuar tendo que batalhar bastante neste 2020 pra tentar concretizar diversas coisas, você deve ter feito diversos planos para 2020, certo? Eu fiz, você fez. Já deixa aí nos comentários se tiver feito, né? Aproveita que você foi aí nos comentários e já deixa aquele like inspirador que vai me fazer continuar crescendo aqui no YouTube e caso não seja inscrito, já se inscreve no canal também. Eu já fiz diversos planos para 2020, mas antes de falar sobre esses planos que eu fiz, as minhas metas para 2020, eu quero analisar com vocês as minhas metas que eu fiz, as metas que eu estipulei pra mim em 2019. Será que eu concretizei todas e tal? Vamos dar uma olhada. As cinco metas que eu coloquei pra mim em 2019 foram ler pelo menos um livro por mês, aprender a nadar, ser mais fluente, aprimorar o meu inglês, voltar a dançar e ter barba, né? Ter barba. Olha, de zero a cinco, sobre as minhas metas, que foram cinco metas, eu acho que eu tirei uma nota três, né? Pode ser um três. Eu li praticamente, praticamente não, eu li um livro por mês, janeiro, fevereiro, março, sábado até dezembro, eu li um livro por mês, finalizei o livro naquele mês. Eu voltei a dançar, né? Voltei pra academia, tô fazendo ritmos, fazendo zumba, então estou mexendo o meu esqueleto e era isso que eu queria, voltei a dançar. Aprendei a nadar? Não aprendi a nadar, né? Mas entrei pra aula de natação, que já é, se era um, agora é meio, né? Foi metade da meta. Ainda estou batendo os pés e as mãos de forma descoordenada, sem nem respirar direito? Isso. Mas eu já estou no caminho pra aprender a nadar, né? Tive barba? Isso aqui responde a sua pergunta, olha que barba mais vistosa. Mas eu falei em 2019 que eu queria ter barba e talvez ia até passar remédio. Não tive coragem de passar remédio, mas essa é a barba que a vida pode me dar, então tive barba em 2019. O que de fato faltou em 2019 foi aprimorar o meu inglês. Eu até comecei bem, né? Comecei estudando, estudando sozinho mesmo. buscando esse conhecimento de forma autônoma. Só que perdi o foco, desandei e hoje estou pior do que estava no começo de 2019. Complicado. De cinco metas até que eu fui bem, né? Tipo, praticamente executei quatro das cinco. Não executei bem duas delas, mas executei quatro das cinco. Até que fui bem. Fala aí, fui bem. Agora vamos para as minhas cinco metas. Só cinco metas. para 2020. A primeira meta que eu vou colocar como a meta principal deste ano vai ser de fato novamente aprimorar o meu inglês. Eu preciso, é uma necessidade. Como eu já falei em 2019, inglês, você saber falar inglês não é mais um diferencial no mercado, é básico. Você precisa disso. hoje é como se você fala português, você precisa falar inglês também. Isso te ajuda profissionalmente, te ajuda pessoalmente, te ajuda em diversas viagens que você for fazer e tal. É bom para você conhecer novas culturas, então eu acho que aprender inglês e ser fluente em inglês podem abrir diversas portas e eu preciso disso para 2020. É uma necessidade. Se em 2019 eu li 12 livros, neste 2020 eu quero aumentar essa meta, né? A leitura para mim é importante. Eu desenvolvi, criei o hábito da leitura em 2019, então eu preciso manter este hábito em 2020 também. Para mim é difícil ainda ler, parar para ler, ter o foco só na leitura, minha cabeça voa e tal, então eu preciso desenvolver ainda mais esse hábito da leitura. Então não estipulei uma meta por mês, que ano passado era ler um livro por mês. Esse ano, em 2020, eu quero ler pelo menos 15 livros em 2020. 15 livros. Na minha cabeça eu quero ler muito mais que 15 livros, só que eu coloquei 15 para tentar alcançar de fato a meta. Ano passado, 2019 foram 12, agora em 2020 serão 15, no mínimo. Outra meta que eu tenho é voltar a desenhar. Antigamente, lá atrás, eu desenhava muito bem, pelo menos eu considerava que eu desenhava muito bem. E para mim, desenhar era uma forma de desabafar, era uma forma de extravasar, de expressar os meus sentimentos. E depois que eu comecei a faculdade de moda, eu perdi esse gosto pelo desenho, eu perdi essa vontade de desenhar. Então, meio que eu perdi uma das maneiras que eu tinha para extravasar, para botar para fora todo aquele sentimento e as emoções que eu tinha. Entretanto, em 2020, eu quero resgatar esse dom para o desenho, resgatar essa vontade de desenhar, esse gosto por desenhar, porque é através do desenho que a minha criatividade é estimulada. Através de outras coisas também, mas o desenho estimulava ainda mais a minha criatividade e eu não quero deixar isso se perder, eu quero reencontrar com essa minha criatividade, reencontrar com o desenho. Voltar a desenhar é uma das minhas metas. Me cobrem isso, por favor. Outra meta é aprender a jogar tênis. Eu amo diversos esportes, eu amo quase todos os tipos de esportes, só que eu tenho uma fascinação pelo tênis. Eu morro de vontade de aprender a jogar tênis, eu morro de vontade de praticar o tênis, é um dos esportes que eu mais admiro. Dos esportes, eu nunca pratiquei tênis, mas é o que eu tenho mais vontade de aprender e de praticar é o tênis. Só que aqui, vem cá, em Goiânia é muito caro as aulas de tênis, muito caro mesmo, mas eu quero me organizar para aprender a jogar tênis e praticar ainda em 2020. Essa quinta meta talvez seja a meta mais ousada que eu tenho, ousada porque não depende só de mim, depende às vezes de forças maiores do universo, que é me tornar professor. Essa é uma vontade que tenho comigo, uma meta que tenho comigo desde quando eu estava no ensino médio, sempre tive vontade de ensinar, sempre tive vontade de aprender com a convivência com outras pessoas, a convivência com os alunos. Então é uma meta que eu estou colocando para 2020. Em 2020 eu quero ensinar, eu quero me tornar professor, de fato me tornar professor. Não sei por onde eu vou começar, não sei como eu vou começar essa meta de me tornar professor, mas só sei que eu quero isso. Então, se você puder me ajudar caso você tenha algum ensinamento que pode me passar em como me tornar professor, já fala aí, já deixa aí nos comentários. comentários. Mas é isso, vá, que já fez suas metas também, você já tem suas metas bem definidas para 2020? Se não, é bom fazer, né? Se você quiser compartilhar, já deixa aí nos comentários também. Muito obrigado por assistir mais este vídeo, fico muito feliz com o crescimento deste canal, o crescimento que este canal está tendo a cada vídeo, é muito gratificante para mim. e que você possa ter um 2020 maravilhoso, um 2020 cheio de energia, cheio de dinheiro do bolso, lógico, já clica em outro vídeo que estará aparecendo por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!